Fizeram uma menção sobre a minha pessoa e a nossa perfumaria em uma live de um resenhista muito famoso. Mas foi um interlocutor que fez uma pergunta e ele respondeu algumas, talvez deram margem para a interpretação, mas basicamente foi isso aqui. O rapaz perguntou, você conhece os contratipos do Celso Perfumista? Ele tem um canal no YouTube com o nome dele. O contratipos, a perfumaria que é exclusiva, até temos contratipos, tá. Este resenhista falou o seguinte, olha, eu conheço o canal do Celso Perfumista, não gosto do jeito que ele fala sobre perfumes, não gosto de algumas expressões dele e algumas não condizem com o que um perfumista profissional fala. Nós resenhistas não usamos tais termos, enfim, o cara não gostou do tipo de resenha e ainda mais falou assim, eu acho muita pretensão uma pessoa que faz perfumes em casa se denominar perfumista. Sem o devido reconhecimento das grandes massas. Aí citou algumas empresas e acho que se eu não me engano os dois perfumistas lá. Bem, ele está certo, eu não faço parte do mainstream, eu tenho uma história muito diferenciada, vou bater um papo legal sobre isso aí e vou fazer uma resenha fidedigna sobre a proposta da nossa perfumaria. Mas eu vou fazer um vídeo resposta, então se você quiser opinar um pouco também, dar algumas sugestões, vamos gravar, vou aguardar você. Até breve.